e aí pessoal tudo bem com vocês tudo bem gente então nós estamos aqui pra apresentar hoje todo o carro pra vocês graças a deus ficou pronto né amor consegui terminar os trancos e barrancos peço desculpa a vocês pela demora mas é assim mesmo é tudo nosso tempo eu não sou mais um garoto né andou adoentado e tal quer dizer não está muito bem acabou trabalhando pra caramba aí aos trancos e barrancos para concluir o projeto que foi prometido pra vocês uma conseqüência da covid que a gente teve na época tivemos duas vezes a gente não fica mais o mesmo quem teve sabe que não adianta a saúde sempre prejudica bastante entendeu então é isso agora nós vamos apresentar o carro você está praticamente concluído já só falta fazer o avanço do carro mas eu quero já apresentar o carro entendeu é porque a lona chegou hoje não deu tempo de fazer o avanço ainda entendeu mas ele vai explicar toda a funcionalidade vai mostrar tudo direitinho como ficou pra vocês aí vocês poderiam entender eu procurei fazer uma coisa bem legal tudo num kit só num box só pra poder a pessoa está bem versátil tá bom bem completo e isso vai atender bem as necessidades do caso do vencedor e do ganhador é do ganhador do carro espero que vocês gostem aí também aceito crítica também não tem problema nenhum eu estou aqui pra interagir com vocês eu estou aí pra interagir com certeza é com certeza é isso aí entendeu a intenção é essa que agora já vou partir pra com bosa né filha se deus quiser entendeu como vocês sabem esse é um projeto paralelo é porque eu tinha o carro comprei zero esse carro né como vocês sabem né já tinha ele na época da nossa nossa combi então eu ia vender eu pensei pô vou dar mais uma chance alguém de ganhar um carro e tal vamos fazer um kitzinho a intenção sempre foi essa entendeu até porque a gente quer cair na estrada então esse carro não ia ter mais serventia pra gente a idéia de se fazer um projeto paralelo ao da combi já é isso aí já éramos para a gente ter comprado a combi mas houve uns contratempos e não há isso é um problema meio da minha esposa entendeu aí complicou um pouquinho a compra da combi tá isso mas é problema que aconteceu mas já passou entendeu mas atrapalhou um pouquinho toda a negociação do carro entendeu então agora eu vou realmente partir porque eu não como vocês sabem às vezes eu penso em mudar né ana com ônibus micro ônibus mas eu vou ao mesmo tempo a gente é a função a funcionalidade da combi né entendeu apesar de eu ter meus cachorros bom então vamos deixar de churumela aí vamos apresentar o carro nessa pessoal vamos lá vamos acompanhar a apresentação aí de como ficou tudo pra vocês poderem entender cada detalhe certo bom gente vou estar mostrando rapidinho carro por fora vocês ó o carro é praticamente novo tá com 42 mil rodados tá bom desde que eu comprei só andei estrada eu gosto de viajar o negócio da gente viajar vocês podem ver o carro é todo novinho todo direitinho bem conservado tá aqui em cima vai ter um suporte aqui da pazinha aqui tá vai ter um suporte da pazinha e vai ter duas planchas para desatolar que eu mandei já encomendei também vai chegar agora daqui uns 15 dias até porque carro 4 por 4 também atola não é isso não pode atola você não tem esse negócio não cara se tiver que ficar vai ficar na área solta tá bom a gente já viu muita ralux atolada nas areias aqui daqui de bebê para prevenir vou botar duas planchas compradas mesmo boa de 3 mil quilos cada uma show de bola tá bom aqui é a mecânica filho vem ver o carro é zero realmente é zero o carro praticamente zero tá vendo nunca teve acidente nenhum tá no seguro que eu botei no seguro a gente bota no seguro tá bom olha aqui os pneus são todos novos vocês acompanharam a gente comprando tudo né os pneus novos tá botei estribo no carro estribo podem ver aqui ó e por dentro ele é todo novinho tá vendo a sujeirinha normal mas é todo novinho direitinho tem a mascaria da covilha mas é isso aí tá vendo tá tá mostrando aqui agora tá mostrando aqui a funcionalidade do carro tá ok gente bom esse kit aqui são eles são é três partes tá bom são dividido em três blocos três blocos essa parte de cima essa aqui e essa aqui inteira tá então quando quiser desmontar tira que ela tira essa depois tira essa esvazia as caixas de água vou voltar a falar isso esvazia todas as caixas de água caixa de água de quantos litros amor falei a caixa de água para fazer comida tomar banho são 120 litros assim o nosso amigo marcos lado bora bora combinar que eu não sei medir ele mediu ele sabe medir e falou que tava faixa de 110 120 ele tava aqui no início do projeto que estava construindo né amor ele mediu então aqui tem um armário ó tem esse armário aqui ó com três repartições tá com três repartições as dobras são tudo com a amorteça não bate tá bom aqui tem outro armário onde fica o p5 né o p5 fica ali vocês podem botar material de limpeza também aqui tem espaço pra cá é tá aqui também tem outro armário aqui ó depois eu falo sobre a geladeira aqui tem outro armário aqui tá bom outro armário tá bem outro armário agora essa parte do meio gente eu vou mostrar vocês mas vocês vão fazer o que vocês acharem melhor de fazer aqui né o cantinho que a gente encontrou bem legal para guardar e segura aí aqui ó só tem essa inconveniência um pouquinho mas não tem problema eu botei o porta porta-pote aqui dentro pode estar aqui ó eu botei o porta-pote mas gente se quiser botar dentro do carro numa capinha bonitinho fica lá na frente preso com cinto de segurança mas tem que ter e quando tiver o fechado com a bolsa aqui vocês tem aonde ir ao banheiro é isso aí é uma coisa que é um conselho de amigo então mas se não quiser usar aqui e também se usar só vai botar ele limpo aqui né é lógico é lavar direitinho e botar ali só pra emergência é melhor do que lá na frente eu acho mas tá aqui guardado já fiz o espaço pra ele como vocês podem ver fica bem guardadinho isso tá aqui dentro como eu mostrei nos outros vídeos tá aqui dentro aqui dentro toda a parte elétrica e são duas baterias são duas baterias de 100 amperes inversor carregador tem tudo aí tá bom vocês podem ver carregador de celular se quiser aqui eu ligo a geladeira a resfriar tá bem tudo aí certinho olha aí quanto tá marcando ó 12.3 né eu vou falar sobre essa sobre a energia também eu sinceramente tô abismado com o tempo que dura as duas baterias dura uma faixa de três dias entendeu e outra coisa você andou andou um pé andou 20 30 minutos já tá carregada a bateria porque são bateria automotiva de 100 amperes cada uma dão 200 amperes eu tô impressionado impressionado mesmo e amor e porque duas baterias explica aí pro pessoal que é importante pessoal saber porque duas né eu uso bateria de caminhão e botei duas mas tá ainda tá em teste mas eu tô com vontade de você deixar uma só e um vai ficar em stand bairro e se debo em uma já tem uma outra de reserva né se descarregar você tem a outra e tá interligada quando o carro com disjuntor entendeu então a noite vocês desligam o disjuntor só vai usar essa não mas não descarrega ela amanhece doze ponto dois doze ponto quatro pra vocês ter ideia como é que eu tô impressionado com essa geladeira tá muito boa outra geladinha gente super recomenda né a geladeira da é o box que é 120 litros ela consumia mais não sei por que mas mas essa aqui realmente é muito boa essa aqui realmente o tamanho então a geladeirinha resfriada 31 litros aqui ela vem você ter acesso à parte elétrica você puxa pra fora aqui tem acesso à bateria mostra aqui pra vocês seria uma ideia né é toda a parte elétrica aqui direitinho tá vendo tudo aí tá bem prático não tem muito componente eletrônica para não confundir a cabeça de ninguém tá bom e aqui a geladeira vocês podem ver a ligada tá bem legal essa geladeira fiquei impressionado com ela é um bom espaço é um espaço legal pra gente que gosta de configuração é ideal também não pode carregar tanta coisa assim até porque não tem necessidade não estou impressionado mesmo aqui tem uma torneira no caso é a torneira com a bancadinha ali embaixo tem aqui tem um dispense de detergente eu botei para ficar legalzinho para não ter ficado aqui tem a pia vocês tiram aqui aí que bonitinho entendeu tá aí ó direitinho tamanho bom deixa eu ligar aqui pra vocês gente ver aqui é uma demonstração deve estar ligada já que eu não sei mas vai ligar agora uma coisa interessante gente é o seguinte aqui embaixo tem um reservatório de água de 20 aproximadamente 20 litros de água para você lavar a louça então se você vai lavar a louça por exemplo no lugar aqui para não cair aqui para não ter aquele incômodo ficar caindo na rua na rua pensei nisso também foi quer saber não vou ficar incomodando ninguém a água fica reservada aqui vai ter um registro tem um registro lá do lado e você abriu depois que você parar de usar acabar de usar você sair tem um lugar com terra por exemplo você abrir o registro vai esvaziar a caixinha mas você vai incomodar ninguém dessa água caindo aqui a água que cai aqui por exemplo tá caindo nessa caixinha aqui olha que legal ela só vai sair lá quando eu quiser entendeu tá aí ó tá certo e onde é que fica outra caixa amor explica aí para o pessoal outra caixa de 120 litros que não tá dando para ver aí tem uma caixa aqui ó daqui para baixo aqui para baixo ó onde tá o bujão ali ó daqui toda essa extensão toda lá atrás são 120 litros de água que legal então você pode ir para um lugar aí uma caixa um lugar que você vai ficar que você não tem água é 120 litros a minha Kombi tinha 100 mais ou menos eram 100 litros mais ou menos cento e pouco e durava dois três dias e eu tomando banho fazendo tudo imagina essa aí entendeu então ele tem uma outra caixa aqui ó eu não mostrei vocês aqui ela vai ter mostrado aqui ó aqui ó aqui ó tem uma outra caixa aqui embaixo acompanha aqui tudo essa parte aqui ó ali você abastece vai que é a caixa de água para beber água potável entendeu água de beber por quê eu procurei eu procurei fazer para não encontro vocês não ficarem sem água na rua comprando garrafinha eu fiz uma caixa ali toda impermeabilizada por dentro com fio pintada com tinta pu entendeu toda esterilizada para botar água então você vai comprar um galão galão de 20 litros que custa sete oito reais aí dez reais no máximo da casa dez reais eu falo cinco aqui né filha cinco então está chegando uma bombinha que você enfia dentro do galão com a borrachinha transparente e joga lá para dentro não tem trabalho nenhum de ficar carregando peso nada disso não tem trabalho tá bom carregando galão né isso já vai direto você já enche a caixa lá quando tiver vazia tá bom aqui vamos ao banho agora a água da pia eu também comprei aquela bombinha que fica em cima do garrafão que eu vou instalar ela ali para encher o garrafão eu ainda ainda vou ver isso aí os detalhezinhos pequenos para poder ficar bem prático ou então aqui dentro né aqui dentro é bom aqui olha só vem cá fica aqui ó vou mostrar mostrar aqui o pessoal essa esse aqui você encha abastece a caixa parou no pôr de gasolina você tem uma mangueira com engate rápido eu vou já vou deixar no carro engatou aqui abriu o registro enche a caixa lá quando ela tiver cheia vai vazar pelo ladrão você sabe que tá cheia fechou aqui tirou a mangueira pronto a caixa tá cheia esse aqui é do banho essa aqui essa outra saída é pra água da de beber que eu estou pensando em botar uma torneirinha aqui ou então uma bombinha se der certo eu vou botar bombinha lá dentro mas aqui já tá preparado para água água potável de água de beber de água mineral que você compra na rua né e aqui para tomar banho olha o chuveirinho aí gente não é que vai tomar banho tá vendo gente vocês vão tomar banho olha a duchinha aí vou pensar o que eu vou fazer aqui mas aí botar um suporte zinho aí né isso aqui você abriu aqui ó entendeu abriu aqui pronto tá tomando banho ai que legal pessoal entendeu dentro do avanço aqui show de bola praia quiser usar na hora do avanço coloca o avanço né aqui você pode botar pra cima que ele fica preso ou então chegou da praia quer jogar uma água então é um kit gente que ficou eu quebrei um pouco a cabeça que ficou tudo tudo bem aqui centralizado né filha é isso muito prático sem dúvida vem um materializado aqui ó fechou pronto acabou aqui fechadinho, acabou não tem this negócio toma banho faz tudo aqui é tudo num 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 um kit só aqui nós temos uma temos o fogão cook top cook top né na slavery assim que tá aqui tá. Temos uma tomada aqui do inversor 110 é 220V MooW essa tomada temos uma outra aqui que é a tomada da rua a minha pai já tá live A tomada é na rua onde fica ligado a fonte. E uma tomada está sobrando. Se tiver energia na rua, você pode ligar um liquidificador pequenininho, para fazer uma vitamina, né? Enfim. Tá bom? E essa aqui é a tomada só do inversor. Se não tiver energia, ligou o inversor de 500 watts da usina. Acabou. E ali como dá combi, é só colocar a tampa na pia, né amor? Fica a bancada aí. Aqui que você botou aqui, ó. Para apoio aí, né? Tá vendo? Ainda tem outra mesinha aí também, entendeu? Isso aqui é daqui. Aí é que molhou um pouco. Não tem problema não. Aqui, ó gente, tem uma gaveta. Ainda está crua ainda por dentro. Vocês podem ver, o troço é novo, não foi usado. Está aqui uma gaveta bem grande para botar panela. Tem muitos armários, pode botar panela. Fundinha, bem profunda. É, bem fundo. Cabe coisa dessa. Pode botar panela lá dentro, pode botar outras coisas que quiserem aqui. Ainda tem um apoio também ali, né amor? É, é tudo com botãozinho. Eu chamo de push lock, não sei qual é o nome disso aí. É push lock. Tudo direitinho, tá vendo? E aqui, ó, nós temos uma mesinha ainda. Olha que legal. Para você ajudar na hora da comida. Vai servir de apoio, cortar o tempero. É, isso aí. Entendeu? Então, aqui nós temos essa iluminação aqui, né filha? Iluminação de leite. Tem essa iluminação aqui dentro também. Dois LEDs aqui dentro que clareiam bem aqui. Tá bom? Certo. Só tem esse detalhe. Vocês tem que puxar aqui porque é um pouco mais maior. Então, vocês puxam aqui para fora. A geladeira, né? É só para poder vencer a caixinha, né? É, o famoso salvador do lecombeiro. Aqui que é o velcro. Arriou. Olha. Tá aí, ó. Olha que legal, é. Para assistir um futebolzinho. Para quem gosta de um futebol, né? Então. Assistir um filmezinho. Saber as notícias também. Você está lá no câmbio. É, a gente também não pode ficar também. Não dá para ficar totalmente alienado, né? De maneira nenhuma. De vez em quando faz bem. Eu pessoalmente gosto. A Ana também gosta. Adoro a televisão. Adoro assistir um vídeo. Ah, assistindo um vídeozinho, tomando uma cerveja. Tomando uma cervejinha. Tudo de bom. É um kitzinho muito bacana, gente. Muito bacana. É um kit tudo, né, amor? É, está tudo concentrado nele aqui. 120 litros de água para tomar banho e fazer comida. 20 litros de água. 25 litros mais ou menos. 25 de água para beber. E aqui, 20 litros de água da pia para você lavar a louça. Fica guardado aqui para não cair no chão onde você estiver. Para não causar problema. Às vezes está em um lugar que não pode, né? É, que não pode molhar, com certeza. Entendeu? Então é isso como vocês estão vendo aí. Entendeu? Bem legal o kit, né? Aqui é onde eu falei para vocês que a água da pia vai sair. Tem um registrozinho aqui embaixo. A água sai aqui nessa mangueirinha. Água da pia. Aí a mangueirinha. É, você abriu o registro, a água mangueirinha sai aqui, ó. Beleza. Um lugarzinho de chão, terra. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Certo. E aqui? Aqui nós temos a barraca. Nossa barraca de teto, pessoal. Olha aí. A barraca aqui da Blue Campion. Você montou aí para vocês verem, ó. É uma barraca da Blue Campion, entendeu? Dois lugares, né, amor? Demorou um pouco para chegar, gente. Não é nem culpa da gente, é que realmente as coisas demoram. Demoram muito. Demoram muito a chegar. Na pandemia tudo ficou mais difícil, pessoal. Com certeza. Então a barraca é nova, chegou agora. A subidinha aqui para mostrar para o pessoal o tamanho lá em cima, né, amor? Vamos ver isso. Dá uma subidinha para eles verem como é que é. Vamos ver aqui. Mostrar para vocês. Não é uma nova configuração, gente. A primeira vez também, né, filha? É. Experiência nova. Olha aí, gente. O espaço. Ela tem 1,20m, ó. Olha o visual lá. Tem iluminação. Tem iluminação. Tem iluminação em cima. Vou filmar ela à noite aí para vocês. Viu aí? Bem legal, viu, pessoal? Então é um carrinho que ficou tipo... É um carro casa mesmo, né, amor? É isso aí, hein? É... Motorromzinho. Realmente é um carrinho que ficou bem legal para viajar 4x4, diesel. E a vantagem de ser 4x4 também, né? É isso aí. Eu vou estar mostrando o carro a vocês agora com iluminação à noite. Para vocês verem como é que vão ficar. E como vai funcionar. Aqui vai ficar o avanço, né? É. O avanço vai fechar aqui para vocês... O próximo vídeo vocês já vão ver. Tomar banho. É. Vamos ficar aqui dentro, fazer uma comida para o vento. Essa parte toda aí, né, amor? Vai ficar fechada, né? Aqui ainda vai chegar o protetor do fogão também. É. São coisas que a gente esquece de falar. Protetor do fogão aqui para poder não passar calorias. Na hora do vento também, né? Na hora do vento. Vai chegar um protetorzinho aqui, bota aqui por causa do vento. Isso. Entendeu? Então... Show de bola. Eu procurei fazer uma coisa com calma para ficar... Eu espero que vocês gostem, né? Ficou bem completinho, né? Eu vou estar mostrando vocês já já aqui à noite como é que fica tudo. Tá bom, gente? É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso kit tudo. Né? A nossa barraquinha de teto. A gente já mostra já já eles aí como é que fica à noite, né? E o carrinho 4x4 aí, ó. Para as aventuras de vocês aí, pessoal. Bom, gente, agora eu vou estar mostrando aqui a vocês como é que é a noite aqui. Como é que fica claro aqui na parte de fora. Fica bem legal. Entendeu? Tem uma luz interna aqui, né? Tem uma luz interna que vocês acendem aqui, ó. Tá? Isso. Vocês acendem aqui, ó. Tem uma luz interna. E tem essa externa que clareia tudo aqui fora. É, olha aí. Entendeu? Noção do espaço aqui fora, né? Tem duas cadeirinhas aqui, entendeu? Aham. Pra assistir televisão. Entendeu? Fica bem legal uma cadeirinha de praia. Tudo bem claro. Vai no carro também. Duas cadeirinhas de praia. Tudo vai estar no carro. É. Banquinho. Tudo pra chegar ainda. É. Eu tô aqui duas cadeirinhas aqui. Tá assistindo filme aí. De boa. De boa. Não vai ser essas cadeiras. Vai ser umas menores pra poder... Caber melhor no carro, né, irmão? É, por causa do espaço, né? É. Tá bom? Ficou bem legal. Ficou bem legal. Tá bom? Tudo bem iluminadinha aqui. Tá? E a barraca em cima também. A iluminação da barraca. E ela tá ali, ó. Tá de iluminada, ó. Tá vendo? Tudo bem claro lá. Tá vendo? Tá bom? É isso aí, pessoal. Deu pra ter uma ideia de como é que fica a noite. É isso aí. Falou, gente. Então, pessoal. Só concluindo aqui, né? Vocês estão sabendo. Vocês ficaram sabendo através do comunicado que a gente fez. Esses dias aí que nós e o Rota Livre pelo Mundo, nós resolvemos acabar com a ação em conjunto, né? E a gente tinha feito a ação entre amigos, em parceria com eles, onde o segundo prêmio era justamente a traquina. Então, o que aconteceu? Já estão fazendo agora, estão completando dois meses e a gente percebeu que a ação não estava andando. A gente não estava conseguindo vender os números, né? Estávamos preocupados com a demora, por causa de vocês também que estão participando, né, filha? Exatamente. A gente ficou também preocupado com vocês, porque na nossa primeira ação, a essa altura do campeonato, a gente já tinha encerrado a ação. Já tínhamos conseguido passar. Então, o que a gente pensou? Pode ser o valor. Subiu demais. Porque cobraram dois carros, então a gente colocou aquele valor, né, amor? De R$45,00. Então, a gente achou que ficou realmente um pouquinho puxado. Então, a gente chegou a... E outra coisa também. A gente não pôde ficar junto, né? O pessoal precisou seguir viagem e tudo mais. Isso tudo dificultou. Foi todo um conjunto. Isso também dificultou. A gente não pôde fazer filmagens juntos. Juntos, é. E tal. Enfim, foi todo um conjunto. Então, a gente, diante dessas dificuldades todas, a gente achou melhor em comum acordo. Não houve problema nenhum. Não, nenhum. A gente vai continuar se ajudando, entendeu? E o que acontece? Eles estão decidindo ainda se vão fazer uma outra ação. Com valor bem mais separado, com valor mais barato. A gente também vai fazer um... Vai baixar o valor que a gente vai explicar para vocês. Já viram também alguns... Não precisa se preocupar. É, a gente já falou sobre isso essa semana, né? Com vocês aí, sobre o valor e tudo mais. A gente vai botar um valor bem pequenininho. E vocês vão ter condições de participar. Como conseguiram participar da nossa primeira ação, que era 20 reais. Né? Então, a gente vai continuar com a ação da seguinte forma. O valor vai passar a ser 26 reais. Agora vai ser 26 reais. Cada ponto, 26 reais. É. Era 35, aí aumentou mais 10 por causa do carro dele. Passamos para 40. 45. 45. Mas agora, como agora... A gente desmanchou a parceria, né? Então, a nossa vai passar a ser 26 reais. É. Então, o que vai acontecer? A pessoa que adquiriu um número por 45 reais, ela vai ganhar mais um número. Ou seja, vai ter duas chances de participar. Então, de alguma forma, vocês foram beneficiados, né? Quem comprou, por exemplo, dois números, vai ganhar mais dois. Quatro. E assim sucessivamente. Quem comprou oito, vai ganhar mais oito. É. Mais ou menos esse é o raciocínio. Não precisem se preocupar. Não precisa se preocupar, não. Ninguém vai ficar prejudicado por conta disso. Não. Ao contrário. Vocês vão ter muito mais chance agora de conseguir ganhar essa casinha sobre rosa aqui. Isso. Por 26 reais apenas. No ponto, tá? Tá bom? E quem não quiser participar, né, filha? É. A pessoa que não quiser continuar na ação com a gente, o que vai acontecer? Vai receber o dinheiro que foi, que pagou na sua conta. Não precisa se preocupar. É só dar um tempinho, dois dias no máximo, né, filha? É. É. Eu não sei exatamente quanto tempo, porque são muitas pessoas, né? É, muitas pessoas. A gente vai devolver. A gente vai mandar um e-mail para cada um de vocês. Isso. E vocês vão dizer para a gente, vão responder, vão dizer o que vocês querem. Se vocês querem continuar na ação. E ganhar mais números. E ganhar mais números. Ou se vocês querem o dinheiro de vocês de volta. Tá bom? Pode ficar tranquilo. E vão dizer também se querem. Caso eles decidam, o pessoal do Rota Livre, o Diego, a Thaís, se eles resolverem fazer uma outra ação. Do carro deles, é isso. E vocês tiverem interesse em comprar, de participar da ação do carro deles, vocês vão sinalizar e eles vão repassar o valor para vocês. Isso. Da mesma forma, ou vão diluindo. Nós vamos repassar o valor para vocês e vocês compram da ação deles. É assim que vai funcionar. Caso vocês queiram fazer isso. É, não precisa se preocupar, tá, gente? De maneira nenhuma, né, filha? É. A nossa intenção não foi prejudicar absolutamente ninguém. Ao contrário. A gente quis agregar, né? A gente quis juntar forças. Porque não tínhamos experiência com esse tipo de configuração. É, é uma coisa nova para a gente. É, é uma coisa nova. Então, eles fizeram, eles propuseram para a gente, a gente fazer a parceria, a gente aceitou de boa, entendeu? Só que, realmente, ficou um pouquinho puxado o valor para o pessoal poder participar. Algumas pessoas estão reclamando do valor. Então, a gente resolveu, para não prejudicar ninguém, a gente resolveu dividir. Cada um vai fazer o que quiser. A gente vai continuar na ação. E eles estão pensando ainda, se vão fazer uma outra ação ou se vão vender o carro deles. Vão colocar uma enquete. Vão ver ainda, é. Para o pessoal, né? Os seguidores deles decidirem junto com eles isso daí. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que a gente queria comunicar para vocês. Vai ter o prêmio, vai ser... E o restante, é, vamos esclarecer agora, né? Isso, tem mais tempo. Então, vocês vão pagar R$26,00. Vão comprar um número por R$26,00. Isso. Não vai ter segundo prêmio. Na verdade, vocês vão ganhar R$2.000. O ganhador vai ganhar R$2.000 para ajuda de custo, né? De combustível, é. De combustível. E tal. Nós vamos fazer a distribuição das 100 cestas básicas. 100 cestas básicas, igual a Juliana Aventureira, na Cove, né? É, e vamos fazer a distribuição também de ração para animais. De ração para animais, tá bom? E o valor ficou bem pequenininho. Ficou R$26,00. Foi R$6,00 a mais da Juliana Aventureira, tá bom? Porque é um carro, vocês sabem que é um carro bem mais caro, é um carro 4x4 e tal. Esse kit foi o Júlio que fez aí com vocês viram. Tá bem versátil, tá bem completo. Bem bolado, bem direitinho. Foi feito com muito capricho. Espero ter agradado aí a todo mundo. Fez com muito capricho, com muito carinho, entendeu? Preferi demorar, mas... Fazer uma coisa boa, de qualidade e tal, para poder atender bem as necessidades do ganhador aí da Juliana Aventureira, né? Aí vocês vão estar vendo vídeos dela, que a gente vai dar umas viagens pequenas, tá bom? Que a gente também não pode... O carro está seguro. Vai fazer umas demonstrações. Ele está segurado direitinho, entendeu? Mas a gente vai fazer viagens curtas para demonstração do carro todinha. E aí também precisa viajar um pouquinho, né? É, com certeza. E também não pode aqui largar a pousada, que nós temos aqui a pousada, então não dá. Está funcionando, ainda mais agora, perto do final do ano, fica complicado da gente poder se afastar, entendeu? Então, a gente vai fazer viagens curtas para poder estar demonstrando toda a funcionalidade aqui da nova casinha aqui para vocês. É, e contamos com a ajuda também de vocês pela traquina lá, entendeu? Para divulgar a traquina também, se eles forem fazer uma ação, né, filho? É, lógico. Divulguem também a traquina para poder... Porque vai ficar um precinho bem mais baixo, né? Bem, mas enquanto eles estão decidindo isso ainda, gente, a gente está falando assim, mas não sabe direito o que eles vão fazer. Eu não sei o valor, mas vai ser um precinho legal e vocês podem participar também lá, quem sabe, na casinha daquela, se não gostar, vende, compra uma Kombi. A mesma coisa aqui do Touro, né, filho? Exatamente. Quem não gostar da configuração, curtir barraca de teto, né, filha? É. Pode pegar e depois vender o carro e fazer o que achar legal para comprar um motorhome. Ou então continuar com ele somente para uso pessoal mesmo, sem nenhum kit, né? Ah, sim, porque, como eu falei para vocês, o carro vai com tudo dele, né? Né, filha? É, vai. Vai com tudo dele, o original, a capota aqui de trás, tudo que está, tudo separadinho para a pessoa levar, tá bom? É isso aí. É isso aí, gente, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a gente. Compartilhem essa ideia, participem da ação. Outra coisa importante, a nossa plataforma vai ficar fechada durante uma semana para poder a gente se comunicar com todo mundo, esclarecer a todo mundo, ouvir o que todo mundo tem para dizer, entendeu? E é só por isso, depois a gente vai retomar, tá bom?